Eu não cumprimentei, eu quero dizer, coração, que o nós nos amamos com. O nosso cidadão é o que nós estamos com o nosso capítulo em cumprimento, a cara cumprimento e o morante também, que é de catálogo, que fica mais em paz. Não é o nosso amor. Nós, e também é todo. É o amor de Cristo em nós. Cristo em exaúmima química. Nós o fazemos o que Cristo nos tem amado, ele está na nossa igrejação. E através do amor dele por nós, nós os amamos. Agradecimentos ao Senhor. Pai, nesta tarde, receita a nossa gratidão. Tu conheces, Senhor, o coração de cada um nos está despido, se dá na tua presença. Tu conheces a necessidade de cada um. Senhor, nós estamos aqui como os teus cooperadores. Amém, amém, não é? Não é assim que a volta de cada um. Por amor do teu nome. Por favor, não é tudo que é nada. Usa-te para a tua glória. Usa a minha glória da tua glória. Fala a cada coração, Senhor. E faz-te ser sobre cada um a tua bendita paz. Entregamos-nos nas tuas mãos. A minha entrega é para a tua glória, no nome de Jesus. A volta de a glória, a rodinagem de Deus, que é nada. Amém. O Senhor falou em nosso lugar. A nossa glória da tua glória. A nossa glória da irmã, a irmã, a irmã, que é 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 a irmã. Eu vou usar, mas eu espero acabar um pouco antes da manhã. Nesta manhã, eu falei acerca do plano que Deus tem para cada um de nós. Hydros em nó de Deus. E eu espero que Deus tem um bom plano para cada um de nós. Ei, eu espero todos vós que me amem entendido que Deus tem um bom plano para cada um de nós. Mas Ele só escuta esse plano em nosso se nós achamos. Nesta tarde, eu gostaria de falar sobre dois aspectos da vida cristã. Eu não sei se todos vós que aqui estáis, já um dia tendes a entrega a vossa vida a Jesus. Eu não sei se cada um de vós entendeu nesta manhã e deu a sua mão a Jesus para conduzir a vossa vida. Eu não estou a perguntar sentidos à igreja. Eu não estou a perguntar se tens uma bíblia. Eu não estou a perguntar se falais de Jesus. Eu estou a perguntar se entregaste-se a direção da minha vida a Jesus. A verdade é que os direitos não entregam a vossa irmãs para trás de Jesus. Cristão não é aquele que diz que é. Cristão falou-se na maneira rara do cristão. Mas é aquilo que mostra que é através da sua vida. A ideia de que tudo possui amor está assim. O mundo Mundo E credo ao enteimor E a fé do enteimor nós Está cheia Dela ansiosidade Na qual não vou agarrar o homem dele. Mas eu necessito ao enteimor. De ver Jesus Cristo. Mas o quanto precisa bom o jeito. Lá por Mareia Jesus Cristo. Ele só é Cristo. Através da minha vida e da minha vida. E aqui é através da Mareia. Eu que os sá memórios e os sá memórios. Eu Jesus Jesus Antes de entregamos a nossa vida Ora a vitória da Mareia e da Mareia Nós encontramos na Bíblia Que há de velhos convites. Ele disse Vindo a mim Todos estais vençados e oprimidos. Ele disse Se o meu dá no teu coração Ele disse Entrega Apedida O Senhor O Evangelho Ele disse Ele disse Eis que estou à porta Em quatro Se eu abris a porta É o entrar Se tu fizeste isto Então Ele agora Dá ordens E a linguagem militar, as ordens são para se cumprir, é o que nós discutamos. O que é que já foi militar? Mas saíram que eu fui e eu não podia discutir as ordens, eu decidia ordens, eu fui prior. Há um grupo hostilitar e Ramabel discute com a nova obra, ele é a 5 obra e a 5 obra. Para entender isto, eu disse que fazia uma pergunta. Mas a partir da altura que eu assumi essa responsabilidade, ai de mim, senão que eu fiz as ordens. E ai de aqueles que não me obedeciam quando me dava ordens. O Senhor a quem nós entregámos a nossa vida. A quem nós dissemos que queremos que Ele governe a nossa vida. A quem nós entendemos que Ele tem um plano, uma ideia que estou para cada um de nós. E que estabelece na férias, para a dia, quatro idas, à noite idas, dias de maio de hoje. Ele dá as ordens. Ele levou ordens. Ordem. Ordem especial. Ordem especial. Já falámos nesta manhã de um homem que recebeu ordens. Ele não sabia nada, não entendia, as ordens que estava a receber. Mas eu tinha confiado. Mas eu tinha confiado num Senhor que me tinha chamado. Deixar-lhe contar uma história à parte. Agora, a parte do próprio histórico. Eu nasci ainda no Faustinense. E eu tive que lidar com muitos jovens, prisioneiros pela droga, pelo vício e por muitas coisas difíceis. Agora, a parte deles tinham assuntos nos tribunais. Coisas difíceis. E eles vinham à noite. E entendam isto que aconteceu. Agora, a igreja, compreendem a primeira parte, sei que a matemática. Alguns deles vinham do interior da China. Procurando em Macau. Nunca ia necessitar em Macau, né? Onde é que curava o Senhor Jesus. Mas Jesus, nem a matemática também. Porquê? Eles tinham visto rapazes que estavam condenados à morte pelo tráfico de droga e por viverem drogados. A paciência, a Almeida seria, a mãe seria a mãe era de Bacau, a mãe que estava com droga, estava com droga, em cinco castigos. Mas que agora estavam livres de todas essas escravindas almas? O Pai Bé agora se tira a nós terminar, o Pai Bé se prende e anda, porque se tira a ele vir e anda. E eles se perguntavam, é que isto foi. Não é que isto foi, é que isto foi. E eles diziam, Jesus. Sempre a Bé, Jesus. Mas o que é que está a Jesus? Jesus deve a ver. Ah, porque lá era um número de matau. Oh, o Roma nem é matau a pagá-lo. Então eles iam matau a procurar isto. Então se gravavam a matau a vir para Jesus. E para muitos destes rapazes? Sim, a Ana Colossa se prepara. Era a minha filha que me ajudava na tradução e a páscoa que eu tinha para arranjar. Palavras chave. E até a minha filha, eu lássina, a Ana Colossa e o Mariana. E eu lássina, 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 eu lássina. E eu dizia, Jesus. Se vocês querem dar vida, tem que tocar duas pernas. Há matau a páscoa que eu lássina, eu lássina. Há matau a passeira, sim, a cara. Mudei a minha filha e a minha flores e te 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 truca a ilua. Primeiro. Primeiro. Vocês têm de falar a cada lado. Primeiro, e te 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 colhar minhas lopes. Ele fala-lhe ao seu marido e dizia assim, pergunta mais sentido o que é que ele quer. A Glória em Sina parece que eu ainda lembro que ele não é rei, mas não é que ele quer sair. Exato o nome da Sina, não importa o que é que ele quer. Não há em vida, mas não tem que ver o que é que ele quer. Se quer em que Vitória é ao ar, sabe? Sim, a cara que é da Vitória tem que ver o que é que ele é nosso. Havia um juiz em Macau, que o crente já passou por Timor, que se chamava-se Pinada de Lourença. E as juizes em Macau e na Pinada de Lourença. Havia aqui um dos pequenos. Eu não sei se ele não sofreu. Ele era juiz da destruição criminal. Minha juiz era o que cresceria com a navalha na Rota Oceana. Era ele que instruía, que ouvia, aqueles que eram ordenados daqueles que... que tinham cometido crimes para ir ao tribunal para ser ordenados. E você sabe que a maior parte daqueles que estão na prisão fizeram a mão junto? Se a gente lhe perguntar é o que faz nome nenhum que houve? Se a gente lhe chamava, se a gente não tomava é a pena. O juiz é meloce. 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 Eles já tinham lido há os juiz, dizer que não tinha feito os títulos, etc. Mas agora, a maioria dizia que tinham falado é falado. Tinha um lado de nós para dizer que realmente existo. Existe. Primeiro, se as coisas dizem que se derrota, você é uma vampira, a rapaz da sua vida. Agora, se a gente fica falando mais triste, tem um pé. Alcântico não é, nunca é. A gente se trata do caralho. Isso tem muito problema. É que as filhas eram a vontade. Eu lembrei que o pai nunca teria louco. Nunca foram a mão de Jesus. Deus, o meu pastor, o meu pastor, o meu pastor, o meu pastor. E o Sira, na reta do castigo, botou uma data de cirurgia de agosto. E isto se deu com mais de 300 jovens. Sim, com mais ou menos jovens. A Cristóvão, a ver se é como essa é o Sira. A outra perna, para eu... A vida, para os jovens. Perem caminhar na nova vida. Será que precisa ir a vida de uma boa vida? Eu dizia, Vocês vão andar ao local. Já tentaram todas as coisas para saírem com a droga. Para ficarem o inferno. E não os que não. Até a vacina, ó. Eu digo, não está. Nunca pode ter essa droga. Para poder sair dessa droga. Mas a gente não está misturada. É para a viola de nós. Não há mais lugar, hein? Eu nem falo de genuinhos. Há uma certa dificuldade. Sou salitado. Mas vocês. Avidam. Como nós acreditamos. Podem ser libertos. Vai ver. Se tiver bem-vindo, começa a abrir o nosso fio. E me cadê a tanta ligada. Vocês tentam de ser. E não precisa da vida. Estas duas pernas. Primeiro, a provar. A igreja é primeiro o nosso. Segundo, a audiência. Segundo, tem a provar. E nem os dois jovens. Nem os jovens. Os jovens se levaram. Não tem a provar. Não tem a provar. Não tem a provar. Se não for e não tem, não tem. E hoje são mulheres e homens. Eles têm uma vida. Uma pernilha. E corrigir para levar. Vê-toga. Mãe-sor-me. Segundir na vitória. Aleluia. E encontrá-los. Alguns. Até que está o prefeito. Na Macau. Há uma escola. Vamos tirar. Agora. Seu risco. O governo. O rapaz. Que se chama. Foi considerado. Político. Quando sabe. Tem que ser. E a. Mãe-prosta. Ele. Não tem que ser. Ele. Ele. Hoje. Ele. Fazer um trabalho. Muito. Melhor. O dia. Ele. 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 esta tarde, cada um de vós que aqui está, não importa o passado, se já tens entregue as vidas nas mãos, Deus quer fazer de vós instrumentos de grande valor, não só para timor, mas para a homina, portanto, se já entregaste a tua vida a Jesus, se já lhe disseste Senhor agora, para seres verdadeiramente uma mulher, um homem feliz, obedece, as ordens cumprem-se, e não se desculpem eu falei nesta manhã, estava eu a vencer, na manhã, acerca de um homem, que recebi uma ordem de Deus, não a entendeu, mas ele o tem sabe é a zurück, é essa né, porque é o problema de Deus, mas não é diferente, é um homem, preciso mais numa filing, simplesmente, se repetir consei, e tem um homem, que ninguém mediste com isso? Abraão, saia dos facilíticos, cumprem-se da vida de Deus, saia, tSP, do vier padrão, saia de guia de equipment, desta pessoa, precisou de vontade de cumprir maus e cumprir anus, you want to Não vamos contar não ver a vida dele. Houve outro homem, um homem que foi criado por Milano num palácio. Este homem criado neste palácio, ele tentou pela sua força defender os seus conterrâneos. Porque os seus conterrâneos deviam ser amizados naquela terra. Como pela sua força ele disse que virá alguma coisa foi desperta e teve que estar. Este foi Moisés. Mas Deus tinha um plano para ele. Ele viu que o seu povo vivia uma vida de escritão lá no Egito. Deus ordenou a Moisés. Para que saís. E levantar o seu povo. E levantar o seu povo. Eu não sei se ele era melhor do que eu, se era um pouco pior. A mim que se era um pouco. Eu não tenho o meu dia a dia. Eu não tenho capacidade para isso. Eu não tenho capacidade para isso. Ele tinha dificultado. Mas era o Senhor que estava a chamar. Ele mandou de Jesus. Ele mandou a oposição. Ele mandou-me ao meu corpo. Ele mandou-nos em nossas vidas. Ele mandou-me ao seu corpo. Ele mandou-me ao seu corpo. Ele mandou-me ao seu corpo. Ele mandou-me ao nosso corpo. Mas eu, Moisés, postou o cliente, cumprir a sua tarefa, ficou como eu também já velho. E Deus vem pro lado, Ele olhou para um jovem, Ele disse, olha, Moisés já está melhor, já está sem força. Portanto, tens de tomar um lugar no Moisés. E se nós lemos o capítulo 1 de Jesué, nós nos apercebemos que este jovem estava a trabalhar. Percebeu a ordem de Deus. Ele teve, o Senhor teve o que dizer, não pares, não esforça-te. É o médico, mas estou contigo. O Eno é a nossa força. Quando Deus o entra, nós temos que o vencer. E quando o vencer, a alegria, a paz, a vitória, Jesus foi um homem. Jesus foi um homem. Meus amados jovens, irmãos e irmãs. Para ser a ordem de Deus. Ele foi um homem. A alegria, a alegria, a alegria, a alegria. A alegria, a alegria, a alegria. Eu não me senti um cristão. Só como está escrito. A alegria, a tabareira, tem um pedido na alegria. Mas já o disse essa, tabareira, está descreta a pareia, a gente está. A alegria, a alegria, a alegria, que tira aqui, que todo o homem. Não parece. Não parece. as forças, mas eu posso olhar para trás, quando tinha 13 anos, não sei se aqui há mas quando eu tinha 13 anos, entreguei a minha vida a Jesus, e ao longo deste espaço de tempo, eu tenho visto que fala bem, Deus dá-nos sonhos, os sonhos são os graves, mas eu quero dizer nesta tarde, que ao longo da minha vida, Deus tem-me dado mais que o sonho que eu tinha os irmãos, sabiam que a mulher tinha de morro, mas como eu disse, o governo falou para a mulher em Macau, nós fomos lá, disseram que a gente estivesse ali, para acumular os 25 anos, do centro que parecíamos usado para a liberdade dos jovens, quando eu fiquei em 1981, eu tinha um sonho, que era de matar o seu visto, tanto de mim para ir atrás, e quando a Mába e o Mába e o Mába, o Centro de Mároa, o Centro de Mároa, o Centro de Mírias, e que era lá em China, Deus dá-nos mais, que eu acredito no sonho, Quando nós somos jovens, eu vivo nos escutores, dentro do lugar de jovens, e exalmitado que eu disse assim, não seja o vosso passo mais largo que aberto, eu não entendo muitas vezes coisas que Deus mandou, eu não entendo muitas vezes coisas que Deus mandou, mas quando eu sei onde mandou, quando eu tenho uma balda de marco, eu vou se esquecer, Não, não há nada. A minha ideia mais sobre ele é o alto. Não me cabe a você, irmão. Porque eu vou contar uma história que estudeu, porque eu já não tenho muitas vezes de aérea. Ah, o que conta a história é a vida? Aconteceu mal, o que é o ponto de dar o barco da internet? Zero de alta. Nem a nós. Realidade é a política e velha. Quem conhece Portugal, eu sou uma aldeia da beira-baixa. Se você conhece Portugal, há uma aldeia da beira-baixa. De minha casa, além da sala, haviam só dois, guardavam as becarinhas. Enfiaram-lhe uma, né? Que tinha a máquina a pé, e a máquina assinada pela cabeça, sabe? E nós subiamos lá por uma porta. Além de passar a uma parte, e nem saíam-lhe o celular da beira-baixa. O meu pai desmala lá, guardaram-lhe o celular da beira-baixa. A minha alma, o pai, 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 o pai. o pai, o pai, o pai, o pai, A gente pode fazer isso? Então, a gente pode tirar isso. A gente pode fazer isso? E tem que fazer isso? Eu não entendi, mas era o meu pai que estava a dizer. Eu confiei no meu pai. Há muitas coisas que o pai nos diz que nós não entendemos. Mas sabemos que o pai nos diz que nós temos que avançar. Eu usei-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Sem fé, sem confiança, é impossível agradar. Não acredito que é Kingdom, de vosso que é primeiro. Porque ele, o Senhor, contém-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Sim, sim, que esteva com respeito. Obrigado.